Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Meu povo, pra quem acompanha aqui o canal, pra quem é fiel, viu que 4 da tarde saiu uma análise muito interessante. A gente fez todo um compilado de descrições assim dos gols da era Valentim no Atlético. O que seria um compilado de descrições? Quem fez mais gols? Quem deu mais assistência? Como os gols saíram, sabe? Se foi gol de contra-ataque, de bola parada, de um ataque mais posicional. Se saiu pelo lado direito, saiu pelo lado esquerdo. Porque é necessário a gente entender como o Atlético ataca pra saber o que a gente pode esperar. Será que é o lado esquerdo com o Terence que gera mais jogo? Será que é o lado direito com o Nicão? Qual jogador vem sendo mais importante na soma de gols e assistências? Então o vídeo tá aqui no canal. É só você ir aqui embaixo. Tá uma foto do Valentim escrito Rei dos Contra-ataques. Então acessa lá o vídeo que tá muito legal. E óbvio, se a gente fez do Atlético, essa semana é importante a gente ficar de olho no adversário. A gente naturalmente vai fazer da equipe do Bragantino. Como a equipe do Bragantino ataca, da mesma maneira que a gente analisou os últimos 15 gols do Furacão, a gente vai fazer com a equipe de Maurício Barbieri. E antes de começar essa análise, acho importante a gente falar um pouquinho do Bragantino, que é um time de muitos mecanismos. Eu acho que essa é a grande descrição do time do interior paulista, sabe? Porque não adianta você ter bons jogadores no sistema ofensivo apenas. Bons jogadores podem garantir muita coisa. Mas quando você pega uma defesa bem fechada, os mecanismos que te garantem... Vou dar um exemplo pra vocês atualmente no futebol brasileiro. O trabalho do Cuca no Galo, o trabalho do Renato no Flamengo. São dois times que pela condição econômica das equipes, conseguem ter um bom número de gols naturalmente. Mas, por exemplo, quando o Galo pegou o Palmeiras, não foi isso que aconteceu. O Palmeiras se defendeu bem, conseguiu se classificar na Libertadores. Quando o Flamengo pegou o Atlético, faltou mais mecanismos, sabe? Então eu vejo o Bragantino não com um elenco compatível com esses adversários, mas com mecanismos avançados. E quem é o grande responsável por isso? É o Arthur? É o Cuédio? Não. O grande destaque desse cenário todo acaba sendo o Maurício Barbieri, que com trabalho sólido, com trabalho muito firme, consegue potencializar ali os jogadores, sabe? Porque eu vou ser sincero com vocês, rapaziada. Se eu não fosse o Barbieri na carreira do Ítalo, não sei se o Ítalo não teria atingido esse nível. Se eu não fosse o Barbieri na carreira do Arthur, na carreira do Claudinho, sabe? Então o trabalho do Bragantino, cara, tem muito dedo do Barbieri ali. Sei que vários torcedores do Atlético, inclusive, gostariam do Maurício Barbieri como treinador do Atlético. Eu seria um. Se hoje você me fala, putz, Thiago, a gente não vai trazer nenhum jogador pra temporada que vem, mas o Barbieri vai vir? Ele vai trabalhar só com a base e com o elenco que tá aí? Pô, eu dou fogos, assim. Porque eu acho que é o grande ponto de desequilíbrio a favor do Bragantino. Eu acho que nossa mentalidade desequilibra a nosso favor, nosso histórico de decisões. Mas pra equipe do Bragantino, acaba sendo esse jovem treinador que desde cedo teve trabalhos muito bons. Eu acho que o trabalho dele em 2018, 2018 no Flamengo, já foi um trabalho de um nível interessante por ser o primeiro trabalho. Aí roda um pouquinho e depois chega no Bragantino e corresponde às expectativas do bom técnico que é, sabe? Então vamos trazer análise desses últimos 15 gols da equipe do Bragantino pra gente ter uma ideia de como vem sendo efetuado esse trabalho do Barbieri. Porque o Atlético, pra fazer 15 gols com o Valentim, precisou de 12 jogos. O Barbieri precisou de 10 jogos. Não é uma diferença tão grande, mas é uma diferença. E tem alguns números semelhantes. Assim como o Atlético, o Bragantino teve 9 autores pra esses 15 gols. Então a gente tem um quarteto ofensivo liderando as estatísticas. Com 3 gols do Ítalo, 3 gols do Arthur, 2 gols do Coelho e 2 gols do Alinho. São esses jogadores que se movimentam bastante, criam os mecanismos que a gente falou no começo do vídeo. Um protagonismo claro pro Arthur, que é o jogador que mais se movimenta. A bola passa naturalmente mais por ele, mas com o Edwin Alinho pros lados e o Ítalo na frente tem muita relevância também. Aí você tem outros jogadores que acabaram marcando. O Alejandro, que é um jogador importante pra dar volume ali na área. O Jadson, que é o volante que quase veio pro Atlético, vem substituindo muito bem o Raul. Aí tem o Bruno, que marcou gol também. Luan Cândido e eles tiveram ainda um presente do time do esporte. O zagueiro Chico marcou um gol contra. Então foram 9 autores de gols diferentes. É um ponto a ser levado em consideração. Mostra uma diversidade também, apesar de uma boa concentração nesse quarteto de frente. E o Bragantino também teve 9 jogadores pra dar as 15 assistências, sabe? Duas assistências do Arthur. O Arthur vem criando cada vez mais um perfil de um jogador criativo. Não apenas daquele ponto é de um contra um, aquele ponto é de velocidade, mas um jogador que pensa bastante o jogo também. Bola parada forte, sabe? O Bragantino é um time que aproveita bastante os escanteios. E a maioria dos escanteios é cobrado pelo Arthur. Duas assistências do Ítalo, que é um centroavante que sai da referência em vários momentos e gera jogo com uma facilidade absurda. O Ítalo, nesse quesito, acho que a gente pode considerar que é o melhor atacante do futebol brasileiro. Duas assistências do Gabriel Novaes, que também é um cara de área assim como o Alejandro. É um jogador que, se eu não me engano, fazia parte do trio de ataque com o Antony, que tá no Ajax, na seleção brasileira, voando. E com o Fabinho, jogador que acabou vindo pro Atlético. Acho que o Atlético errou o jogador que tinha que contratar. Mas beleza, o Gabriel Novaes sempre no jogo aéreo, sempre na disputa mais física. É um cara que ajuda bastante a equipe do Bragantino. Um perfil bem diferente do Ítalo nesse quesito. O Aderlan tem duas assistências também. O Aderlan, que é um jogador que vai muito bem nas bolas longas, em lançamentos. Principalmente procurando o Ítalo. Sejam lançamentos do campo de defesa, ou sejam cruzamentos mais enjuveirinho assim. Desde as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, esse mecanismo, Aderlan e Ítalo, funciona bastante. Duas assistências do Elinho também. Alejandro Hurtado e o Jadson também deram gols aos seus companheiros, sabe? Então, nove autores de gols para 15 gols, nove assistentes para 15 gols. Um equilíbrio muito legal de ver. Agora a gente vai ver a soma desses números. Qual foram os jogadores que mais participaram de gols? Acho que vocês sabem, né? Arthur com cinco, Ítalo com cinco participações. Cada um, sabe? Os dois grandes destaques da equipe do Bragantino. E você tem o Elinho com quatro participações, o Coelho com duas participações. Achei que o Coelho já ia ter mais participações. Aderlan com duas, Gabriel Novaes com duas. O Jadson, que é um cabeça de área, mas também tem duas participações. Um jogador muito dinâmico, chega bem à frente. Alejandro com duas. Praxedes, que está nesse processo de volta de lesão, naturalmente teria mais participações, mas só tem uma. Hurtado, Bruno, Luan Cândido e, obviamente, o gol contra da equipe do esporte contra o Bragantino, sabe? Então, Ítalo e Arthur, naturalmente, são as grandes referências técnicas dessa fase ofensiva. Os jogadores que o Barbieri conta mais frequentemente, sabe? Agora a gente vai ver o modo como o Bragantino vem fazendo os gols. A gente viu que o Atlético... Não vou contar. Você vai ver lá o vídeo do Atlético, tá? Tá aqui no canal a análise dos últimos 15 gols do Atlético. Todos os gols da era valente. Mas o Bragantino eu vou contar pra vocês. Esse eu vou dar uma colherzinha de chá. São seis gols baseados em ataque posicional. O Bragantino é um time que se sente confortável com a bola. Gira a bola bem. Tem possibilidade de uma enfiada. De achar espaços. Trabalhar em espaços curtos com a marcação apertada. Então, seis gols em ataque posicional. E eu me surpreendi com esse número, tá? Até por esse perfil do Bragantino de ser um time que tem mais a bola, valoriza mais a bola. Cinco gols em contra-ataque. É um time que tem bons mecanismos em contra-ataque. As transições são muito rápidas do Bragantino. Até pelo perfil de velocidade dos seus jogadores, né? Dois gols de escanteio. Gols do Luan Cândido e um do Ítalo contra o Esporte. Luan Cândido contra o São Paulo. Ítalo contra o Esporte. O gol de pênalti do Arthur. E o gol contra. Então, tá bem dividido também. Mas eu acho que vai ser um cenário bem fixo, assim, ao longo do jogo. Com poucas mutações. O Bragantino gerando muito esse ataque posicional. Ficando com a bola no campo de defesa do Atlético. O Atlético partindo para o contra-ataque. Então, acho que querendo ou não. As duas equipes acabam sendo beneficiadas, entre mil parênteses. Porque existe um match claro ali, sabe? Aí do lado. Você tem sete gols saindo pelo lado direito da equipe do Bragantino. Mas é um ponto a ser levado em consideração. Gols que saem no lado direito. Podem ser construídos no lado esquerdo. Pensem-se comigo. E do lado esquerdo são seis gols. Então, bem equilibrado. Aí você teve o gol contra. Que foi numa área central. E o gol de pênalti. Então, cara. No final das contas. A gente bate numa tecla que a gente já sabia, né? Um Bragantino que valoriza a posse de bola. Um Bragantino que gosta desse ataque posicional. O protagonismo de Arthur e de Ítalo. Mas muita gente participando desses gols. Os centroavantes abrindo muito espaço para os jogadores que vêm de trás. A quantidade de chutes e finalizações fora da área da equipe do Bragantino é muito alta, sabe? Então, a gente já sabe mais ou menos como eles jogam. Então, a gente já conseguiu derrotar eles. Eu acho que na era RB, o Atlético ainda não perdeu para o Bragantino. Nesse campeonato brasileiro 2x2 e 2x0 para a gente. Ano passado, 1x0 para a gente. E 1x1 na arena. Curioso. Os jogos que a gente ganhou foram no Nabi Abichedi. Isso não significa absolutamente nada. Vai ser um jogo muito específico no centenário. Mas eu acho que entender esses mecanismos de defesa são muito importantes para a gente saber como o Bragantino ataca, como a gente pode se defender. Então, se eu tivesse que dar uma dica, muita atenção para os volantes na hora da proteção de área e na hora de evitar finalizações de longa distância. Aí, a gente já fez como o Bragantino ataca. Vocês podem esperar como o Bragantino defende, como os gols contra o Bragantino acontecem e como contra o Atlético também, sabe? Então, a gente já falou lá da frente. Agora, a gente vai falar lá de trás em breve. Tamo junto, Arás, rapaziada. Tamo junto, Arás, rapaziada.